Eu cheguei na igreja faz um ano e cinco meses, praticamente estou seis meses pregando a palavra do Senhor. Há um tempo atrás, uma hora dessa eu estava me arrumando para mim fazer show, dar espetáculo aí fora. Cantor de funk, quatro anos cantando funk. Cheguei a ganhar dinheiro, cheguei a desfrutar de muitas coisas aí, mas não ganhei nada, porque meu chamado é para libertar. Meu chamado é para pregar a palavra, seu chamado é para libertar, pregar a palavra, glorifica a Deus nessa noite e as palmas louco ao Senhor.